Oi, gente! Quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Escalada. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês três opções de unhas degradê. Se você tem dificuldades de fazer a unha degradê, assiste o vídeo até o final, porque durante o vídeo tem muita dica legal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquele joinha pra ajudar o canal a crescer, aí, comenta, compartilha com as amigas, compartilha com a sua manicure. E pra quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar linkado no box de informações. Lá eu posto unha todos os dias. Lá tem bastante conteúdo legal. Então, vamos pro vídeo! O primeiro degradê vai ser rosa com azul. Eu vou usar os esmaltes da Estúdio 35. Eu uso aquela esponja de lavar louça, aquela de cozinha mesmo. Eu corto um pouquinho maior do que a minha unha, umedeço ela com água, aí eu coloco as camadas de esmalte. E vou depositando na unha, conforme o tamanho que eu quero. Conforme você vai depositando na unha, vai diminuindo a quantidade de esmalte que tem na esponja. Então, você vai recarregando a esponja e refazendo o degradê. Na segunda camada, eu vou dando batidinhas pra cima e pra baixo, pra misturar os dois tons. E você vai recarregar a esponja quantas vezes achar necessário. Nessa unha, pra dar o tom que eu queria, eu fiz várias vezes. Você vai umedecer a esponja com água só na primeira vez. Depois você não coloca água mais. Depois é só o esmalte mesmo. Quando o degradê estiver pronto, você vai dando pequenas batidinhas bem de leve pra arrancar todas as bolhas que fazem. É normal fazer um pouco de bolha. Na hora de finalizar com o extra brilho, você vai ver que vai dar um acabamento melhor e não vai ficar marcação. Agora a unha já tá finalizada com o extra brilho. Eu usei o da Mundial Impala. E agora a unha pronta. No segundo degradê, eu escolhi o preto com glitter. Eu começo passando o preto só no crescimento da unha. Agora enquanto seca um pouco esse preto, eu vou passar o glitter só na parte de cima. Eu já umedeci a esponja e agora eu vou fazer o esponjado preto. Vou dando batidinhas e vou subir até onde eu quero. O tanto que você vai subir a esponja fica a critério seu. Eu preferi fazer até a metade, mas você pode fazer ela mais na pontinha ou mais pra cima. Vai ficar lindo de qualquer jeito. Música Eu resolvi usar esse ouro branco da Anitta porque eu acho que ele vai ficar mais prata e vai chegar mais o tom que eu quero Eu esperei um pouco secar o degradê preto que eu fiz para não manchar o glitter Agora eu vou fazer o degradê do glitter Você vai dando batidinha até juntar com o esmalte preto Fica a seu critério se você quiser fazer só meio a meio ou se você quer descer até o preto Eu optei por colocar três glitters diferentes Esse da esmalto eu tenho uma paixão por ele porque ele é furta cor O resultado final com esse glitter fica maravilhoso E agora eu vou finalizar Eu vou dando batidinhas Eu coloco mais glitter lá na parte de cima e na pontinha eu coloco bem pouquinho para não perder o efeito que eu estou fazendo do degradê Já passei o extra brilho Olha o efeito desse glitter E agora a unha finalizada Agora vamos para o terceiro degradê Eu escolhi um bem discreto Já fiz a primeira camada de esmalte Já molhei a esponja Já estou depositando o esmalte E agora eu vou carimbar a unha Essa é uma opção para aquela cliente que gosta de unha discreta Ele vai ficar bem clarinho E é um dos mais fáceis de fazer também Na segunda camada eu já começo dando batidinhas para cima e para baixo Vocês perceberam que eu não passo palito Eu deixo a palitação para a hora de fazer o extra brilho O segredo para fazer o degradê com a esponja é esperar a primeira camada de esmalte secar Porque se tiver molhada a hora que você encostar a esponja no seu esmalte você vai estar estragando o esmalte Acontece do esmalte passar para a esponja e não conseguir ficar um degradê legal Eu resolvi finalizar essa unha com strass para ela ficar mais delicada Já está com extra brilho e agora a unha finalizada Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau